Fala aí galerinha, gente fina, gente boa, tudo tranquilo, sossegado, favorito, favorável Mais um videozinho pro canal, depois de muito tempo sem videozinho diferente Hoje nós vamos trazer aqui For Honor, que é uma beta que saiu ontem pra PC Quer dizer, saiu pra PS4 também, eu acho Mas eu tô jogando no PC Então, eu já fiz o tutorial aqui, tirei a cutscene porque fiquei com medo de dar direito autoral Então já vou direto pro multijogador aqui, multiplayer, vamos ver se a gente vai conseguir jogar Ganha acesso ao modo multijogador, enfrente quem comanda a sua facção pra ganhar acesso às atividades Pronto pra luta, vambora, tamo pronto pra luta Carregando o mapa Vamos ver, escolha um herói Tem que escolher aqui, deixa eu ver se tem que ir mais bonitinho No Bush, tem que recrutar, não recrutei, só dá pra escolher um desses três eu acho então, né Não, tem duas mil moedinhas, cadê minhas moedinhas? Eu tinha duas mil, olha lá, tem duas mil moedinhas, vamos ver Escolher alguém bem doido aqui, bem bonito Nossa, pacificadora Isso aqui é cavalo, hein Esse aqui é o do começo lá, que aparece no... Negócio Vai, vou escolher esse velho samurai aqui logo Pronto Carregando Shhh, round em um, melhor de cinco Ou seja Tem que bater cinco vezes o cara Ai, falecei Não vou falecer demais velho, nossa, mas eu vou falecer nesse joguinho Certeza que eu só vou acontecer isso comigo Nós de novo Round 2, round fight In the rights and the rivals Caraca, mano De novo eu faleci velho Round 3 Nossa, só vou tomar couro velho, não vou conseguir dar os golpes fatal não Fiquei só no mesmo golpe Ele defendia, ele defendeu todas Vou defender todas, viado Filha da égua Zanei pelo menos uma Ah, rapaz Esse aqui é o Mas ganha nem que foi na cagada Vou dar só em cima agora, filho Só na cabeça Olha lá, vai ficar Só no glitch do uso Vai tomar um couro No glitch do uso, seu viado Toma um couro no glitch do uso Tô gritado, tô gritado Ai, ai, ai E aí, mãe Ai, morri Não, não, não Nossa Peraí, peraí Nossa Perdi Acabou já? Ah, velho Melhor de 5 eu perdi 3, né, velho Tomei no rabo Valeu, 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 valeu Até o próximo vídeo aí Quem assistiu, deixa um like aí até o final Valeu demais, obrigado por ter assistido E se inscreva no canal se não for inscrito Valeu Falou